Boa noite pessoal, investei mais uma vez na área, trazendo pra vocês então o Off The Grid Lembrando, agora tá acesso liberado, todo mundo pode baixar ele e jogar ali pela Epic Games É o... deixa eu pegar aqui rapidinho só pra vocês verem Na Epic Você baixa esse aqui então, Off The Grid Early Access Tá executando esse aqui Não precisa de código, então não é o antigo que nós tínhamos, é esse aqui Pra quem jogou o antigo, sobrou as moedas, sobrou os NFTs, então já tá na conta ali A partir do momento que você baixa aqui, já vai tá aqui na conta pra você, beleza? Então pra quem baixou agora, lembrando que você pode vir aqui na parte de OTG Pro, depois que você baixar o jogo E vai ter uma parte aqui embaixo na qual você pode ativar o seu passe totalmente free Eu ativei ele na live de ontem, vou mostrar aqui pra vocês Deixa eu tirar o som Aqui nós saímos da partida Deixa eu pular a parte ali E aqui então fui ativar o passe Aqui na parte Join OTG Pro, eu cliquei Lembrando que o passe é por 3 dias Então nesses 3 dias aí vai liberar o Marketplace pra você Na qual você vai poder estar vendendo aí então Os NFTs que você extrai Claro, aqueles que você não tá usando Ou pode vender todos e comprar especificamente aquilo que você gosta Deixa eu ver aqui Estava compartilhando tela com o pessoal ali Vamos lá Clica aqui em OTG Pro então Vai ser direcionado pra essa página Aqui você vem em Paycom Exola Playcom Exola Vai abrir essa outra página Aqui você coloca pagar com PIX Adiciona o teu e-mail E depois coloca em salvar Então mantenha aqui PIX Coloca o teu e-mail para salvar Lembrando que não vai ter custo nenhum E voilà Aqui já aparece então a transação Pagamento feito Custo zero E ele já fica salvo ali pra você então Sem custo nenhum Isso é liberado então por 3 dias né Pra você poder formar totalmente Fria ali a parte do passe Aqui já a parte da gameplay A minha gameplay não é das melhores Inclusive é uma das piores né Mas conseguimos extrair bastante NFTs nesse meio tempo Vou mostrar pra vocês já os que eu tenho Então aqui nós estávamos jogando ontem O jogo é sensacional Tem ali umas configurações pra você deixar ele mais liso né O pessoal colocou ali nosso Discord De um gringo Tem alguns BR que fizeram também a configuração Deixa eu voltar aqui Essa parte eu posso fechar Então 3 dias totalmente free Vai te liberar isso aqui Inclusive o Marketplace Que é o principal benefício E vai te liberar também a parte do Battle Pass Aqui você vai poder fazer o claim Conforme você for avançando Então tem 20 moedinhas E vai ter alguns itens também Esses itens todos você pode colocar à venda E lembrando adendo importante Como é 3 dias o passe Assim que acabar os 3 dias Você pode estender ele Como que você estende ele Clica aqui nessa parte E você estende pagando guns 999 guns Ou seja Consegue de forma totalmente free Apenas jogando Eu estou com 345 guns Isso que eu comprei algumas coisas Meu inventário aqui tem bastante coisa Eu comprei o meu set ali do loadout E o resto Vou colocar à venda Inclusive tem umas coisinhas a mais aqui Para colocar à venda Então eu tenho alguns itens Para colocar à venda Acabei comprando uma kit E se eu não me engano Um braço também Na parte de loadout Você clica aqui Aí você vê as armas Que você tem em livre também No meu caso eu tinha essa aqui Equipei aqui a Hara E aqui a Casper A Casper E aqui essa eu comprei A Magazine Então a diferença pessoal Da comum Para a Hara E Epica É a quantidade dos Attackments Não sei como que chama isso aqui Então por exemplo Aqui eu tenho uma Epica Ela tem liberado 4 opções Eu coloquei uma Magazine maior Então cabe aqui 36 balas Ajuda pra caramba Porém não vai fazer Tanta diferença assim Para você que está começando Então Ah em vez de 36 balas Ter 20 e poucos Vai de boa Vai conseguir fazer o seu jogo Note que eu ainda não tenho As outras 3 Estou conseguindo jogar Estamos conseguindo ganhar Algumas partidas ali Estamos perdendo bastante Mas algumas outras Estamos ganhando Então nisso Vamos crescendo As caixinhas você ganha Você vê aqui na parte X E abre elas aqui Vai aparecer aqui A de que tipo que é Se é de arma De custom Alguma coisa do tipo E depois você pode Estar negociando no Marketplace É só clicar no inventário Por exemplo O item que você quer vender Deixa eu ver Esse aqui está equipado Mas eu não gosto disso aqui Então por exemplo O cara está vendendo ali A 20 e coloca 20 Como eu não vou usar mesmo É 20 a mais Para a conta Que é o meu objetivo Então é bater logo Os 999 Dentro desses 3 dias Para daí sim Eu poder ativar O meu passe Por 30 dias Beleza? Tem as missõezinhas ali Diária Semanais E mensais Que você também ganha tokens Então vai acabar subindo aqui Teus pontinhos Pode jogar com amigos Vamos sair em live ali Caso tiver vaga Aparece ali A gente joga junto Fechou? Até mais Fui um abraço Totalmente free Lembrando Está em teste net Então os tokens aqui Bem provável Do Pioneer Que nós jogamos Para agora Ficou Não foi fora Então os tokens que eu tinha Ficou E os NFTs também ficaram Então uma recombinação Quando estiver indo para o finalzinho Ali que for para acabar Não sei que dia acaba Você pode gastar esses tokens aqui Comprando itens Deixando eles estocados também Então Aí vai de vocês Se quer segurar o token Ou quer segurar ele em armas Eu vou segurar o meu loadout de armas Quero colocar ele todo full Do jeito que eu gosto E depois os tokens Vamos ver se guarda O que que fazemos Fechou? Até mais Fui Um abraço Escreva o canal De seu like E fui E aí